Olha aí o homem aí, como é o nome dele? Joaquim Pereira Boge Joaquim Pereira Boge Memória, valeu galera Isso aí gente, aqui com Dona Terezinha Ela contando um pouco da história aqui da comunidade dos povos, dos Boge Ela que era moradora Ainda é né, ainda é 64 pra cá né 64 pra cá Quer dizer que aqui era uma fazenda Antigamente No documento ainda tá fazenda Fazenda Lagos Boge Fazenda Lagos Boge No zinca nosso aqui de mãe, tudo assim Tudo, no caso era seu avô Que era, o nome dele era como? O nome dele era como? Joaquim Pereira Boge Joaquim Pereira Boge E veio de onde? Moço de Brotas de Macaúba Rapaz, veio da terra Eu acho que Brotas é a terra do alho Se não me falo a memória Vinha de lá A mãe dele, né? A mãe dele Era uma africana A filiana Maravilha E a senhora criou os filhos Tudo da senhora aqui já? Tudo aqui ó Tudo nessa casinha aqui Era a casa de cimento Daqui pra outra casa lá Era a casa da minha filha Era a minha casinha de cimento Depois meu marido fez a de cá Essa aqui Olha, e seu finado marido? Hein, memória? Já tem quantos anos que faleceu? 27 27 anos? Faz agora em agosto Dia 4 de agosto agora 4 de agosto É, faz aí, 27 27 anos já, né? Que maravilha Maravilha porque na realidade Quanto tempo já se passou, né? É, que nasceu, se criou aqui, né? Nasceu Chegou a falecer Na idade Se criou É E formou os filhos, né? Não, deixa eu ver Não chegou a formar não Porque a situação era muito difícil Enfim Naquela época era difícil É, as coisas não eram igual A senhora com a sacolinha de plástico na mão Que não tinha condições de comprar Nem bolsa Não sabia onde é que andava A senhora estudava onde? Aqui mesmo E aqui já tinha, no caso, a escolinha já É, até o colégio, velho Que existe do lado de cá Não tinha Não tinha que levar Não tinha que levar pra América, não Nem pro Soares Era tudo aqui Aí, aí Fiquei só na vontade E aqui, antiga, bonito O primeiro professor daqui foi Minha escola, primeira voz Era Não, já tudo Porque fundou essa lavoura Uma coisa aqui Que era a fazenda deles No verde Vinha pra aqui Na seca ia pra América Porque tinha casa na América Tinha casinha na América, né? E a casa da América Que a senhora tem até hoje lá É a mesma? Não, vendeu Vendeu, né? Vendeu, mas a senhora tem Vendeu com os herdeiros Ah, com os herdeiros, né? Agora, queira ou não Aí, no caso No caso América também O valor O valor financeiro De uma casa É quase, né? É porque Nireceu Trinta e valor Nireceu Nireceu O cabocão Pra uma terra Hoje puder Vinte mil Trinta mil Logo, logo Vale quarenta, cinquenta Quarenta anos Quarenta anos É isso aí, galera Rápida, rápida como eu Paralelo Paralelo É pípedo Mandar um alô Aí pra você Que tá assistindo Nosso canal De todo o Brasil E é isso aí, gente Três irmãos Três irmãos Que fundou, né? Aqui chamar a fazenda Ela chama ainda Fazenda, Lagoa dos Bóis Fazenda, Lagoa dos Bóis E onde é que é a lagoa? É o lugar que chama Mas tem a lagoa ali embaixo Mas tem a lagoa, né? Que abaixa, né? Que abaixa a Lagoa dos Bóis É Ah, ele ficou pra prefeitura Tá certo Manda um alô aí Pra sua filha Que tá em Goiânia Onde? São Paulo? Rio de Janeiro Manda um alô aí Pra sua filha Que tá lá no Rio de Janeiro Ela tá lhe assistindo Ah, pode falar Alô, Darlene Toda a lagoa dos Bóis Já estamos calçando aqui Graças a Deus Dá um alô pra Glória Glória é irmã Que aqui A gente Tá alegre Porque tá calçando A lagoa dos Bóis É isso aí Muito bem Olha lá a sua irmã Tá ali só olhando o celular E é isso aí, gente Valeu Inscreve o nosso canal Curte o nosso vídeo E compartilha Muito obrigado, viu? Pela entrevista Não